Muito boa noite, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Já maio dando tchau, né? Vamos entrar em junho. Já amanhã o tempo está passando rapidinho e cada vez mais acelerado. Mas nós estamos aí, cada um de nós, desempenhando a sua tarefa aqui na Terra. Então vamos aproveitar nessa uma hora em que vamos estar juntos para ampliarmos os nossos conhecimentos à luz da doutrina espírita. É muito importante isso. Nós estarmos preocupados com isso. Isso aí realmente faz o diferencial para a gente. Então vamos já nos harmonizando, nos interiorizando para fazermos a nossa prece e passarmos para a Valéria. Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, muito agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, para mais uma palestra, né, Valéria? Vamos lá. Falei, já estou, como disse o Eli, não vou pedir para ligar a benção, que eu não chego a tanto, mas eu cheguei aqui e já senti um pouquinho de calor. Estou falando com a Ângela que tem dia que a gente vem, todo dia a gente vem para falar, para a gente refletir, mas tem dia que a gente sente, quando a gente está aqui em cima, uma responsabilidade muito grande. E hoje eu estou me sentindo assim, com uma responsabilidade enorme de estar aqui, porque a gente sabe, não só a gente que fala, mas a gente que estuda a doutrina espírita, como disse a Sueli semana passada, a gente que tem paixão por essa doutrina, a gente vem, se enche de coragem e vem aqui para estudar, para a gente refletir um pouco sobre todos esses ensinamentos que os espíritos vieram nos dar e que nesse conjunto de informações é importantíssimo para a gente, porque aqui a gente pode se firmar, a gente pode ter coragem para seguir na nossa vida, porque a gente sabe, né, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós também, espíritos inferiores, com as nossas dificuldades, com os nossos aprendizados, temos muitas vezes dificuldades, parece que a gente anda, anda e dá uma emperrada, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde que eu vou, e aí a gente tem a doutrina espírita aqui para ajudar a gente, né, a seguir em frente, dar esse empurrãozinho, eu digo empurrãozinho não, faz um solavanco, né, para a gente poder seguir em frente. E aí eu vou pegar uma caroninha aqui com a palestra da Sueli na semana passada, que ela falou sobre conhecimento e sabedoria, né, e é exatamente isso que a gente está vindo buscar, né, no Espiritismo, conhecimento, conhecer sobre tudo isso que os espíritos vieram trazer, e foi exatamente isso que eles vieram fazer, né, eles vieram trazer informações, trazer conhecimentos, para que a gente, tendo conhecimento, estando a par, estudando, a gente, na nossa vivência, na nossa convivência com os nossos semelhantes, a gente coloca tudo isso em prática. E aí a gente transforma o conhecimento em sabedoria, né, porque a pessoa sabe, ela tem o conhecimento, mas ela sabe usar aquilo. Então não adianta a gente conhecer o Espiritismo, mas a gente precisa, na nossa vivência, na nossa prática diária, colocar tudo isso que os espíritos vieram trazer, na prática ali, no dia a dia, no exercício, né, e isso a gente sabe que requer disciplina, vigilância, mas nós não estamos sozinhos também nessa tarefa, Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que nós ainda somos muito ignorantes ainda a respeito das coisas, e nessas vindas aqui, nessa escola primária que é a Terra, nós vamos tendo as oportunidades de aprender, de transformar esse conhecimento em sabedoria. e essa realmente, né, foi a grande missão dos espíritos e a do Espiritismo, trazer conhecimento, né, o Espiritismo veio abrir os nossos horizontes, veio com uma proposta para que a gente mude o nosso ponto de vista e também para ampliar o ensino de Jesus, porque nós sabemos que Jesus foi o Espírito mais puro que aqui já esteve, ele foi o exemplo, né, da conduta que nós devemos ter em relação a nós mesmos, da relação com o nosso próximo, e o Espiritismo veio fazer isso, veio ampliar, veio dar explicações mais detalhadas sobre aqueles ensinamentos de Jesus, né, e Jesus sempre falava, tudo o que Jesus nos ensinou, tinha como base a vida futura, porque ele não estava falando dessa vida aqui material, tudo o que Jesus ensinava tinha um objetivo maior, que era a vida futura, que é a vida do Espírito, essa sim é a verdadeira, essa nossa aqui, ela é rápida, ela é transitória, né, e também para que a gente aprenda a ter a confiança em Deus, porque diante de um panorama, vou até pegar aqui que o Luiz gosta, né, vou pegar aqui o nosso planetinha, porque diante de um cenário como esse aqui, que a gente sabe que é um cenário, a gente conhece muito bem, está aqui o planeta Terra, e a gente sabe que isso aqui é uma grande escola, isso aqui é um planeta primário ainda, então a gente está, agora então que a gente tem essa globalização, essa rapidez nas informações, tudo o que acontece em tempo real, a gente está sabendo, né, e são muitas dificuldades, muitas desgraças, muitas dores, muitas aflições, mas são característicos de um planeta como esse, e de nós espíritos que ainda temos muita dificuldade, se a gente se observa um pouquinho, a gente se analisa, a gente vai ver, que nós ainda estamos muito mais para a nossa origem, de quando nós fomos criados simples e ignorantes, do que para o nosso destino final, que é a perfeição, nós estamos ainda muito apegados, muito ainda, eu costumo dizer que nós somos crianças espirituais, né, que mal estão começando a engatinhar, a ter contato com essa realidade, então o espiritismo veio na hora certa, para nos ajudar a entender um pouquinho mais essas máximas, falar dessa vida futura, como é que é a vida futura, como isso acontece, e confiar em Deus, acima de tudo, porque num panorama como esse aqui, no mundinho que a gente conhece, é um desafio, nós nos mantermos equilibrados, harmonizados, otimistas, leves, que eu acho que é o grande tema hoje, que eu, a gente, pretendo a gente conversar um pouquinho, sobre a leveza, como a gente tem que trabalhar no nosso espírito, a leveza, e nós vamos ver aqui, como que a gente consegue fazer isso, ou pelo menos se esforçar para ser leve, mas a gente tem que ter, ser muito centrado, e ter esse conhecimento aqui, muito interiorizado, porque aí a gente vai entender o mundo, as coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem com as pessoas que nós amamos, com as coisas que acontecem com os nossos irmãos, nós estamos vivenciando aí, uma tragédia humanitária, nesse momento, que é esse tráfico de pessoas, porque não se sabe o que fazer, com aquelas pessoas que estão fugindo de áreas de guerra, de disputas, o que é que vão fazer? São seres humanos sendo escravizados, são crianças sendo traficadas, sem pai, sem mãe, então a coisa é bem complicada, mas no momento que a gente aprende, que a gente entende com o conhecimento que os espíritos vieram trazer, que está tudo certo, isso é característico de um mundo primário, de uma escola, dentre várias e milhares, que nós vamos estar frequentando, ao longo das nossas existências, exatamente para a gente se fortificar, para a gente ser forte, para a gente ter coragem, e como que a gente vai fazer isso? É isso que nós vamos vendo aqui. E aí, eu vou falar sobre alguns trechozinhos do Evangelho, e o primeiro deles, que a gente vai estudar, fala sobre o jugo leve, Jesus vem nos dizer, Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. E aí vem aqui os Espíritos, nos esclarecendo sobre essa passagem. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, vai depender de uma condição, a sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Esse julgo é leve, e a lei é suave, pois, que apenas impõe, como o dever, o amor e a caridade. Então, ele fala, Vinde a mim, porque eu vou vos aliviar. O que eu vim ensinar para vocês, vai aliviar. Mas vai ensinar o quê? A vocês terem uma fé no futuro, vocês entenderem que o que aguarda vocês é muito melhor. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. É bem diferente. Nós estamos num corpo material. Esse corpo não é nosso. Nós estamos utilizando esse corpo, é uma vestimenta do Espírito, com o objetivo de nós nos aprimorarmos. Temos o dever, sim, de cuidar desse corpo, porque ele é o nosso instrumento. Nós temos que cuidar da nossa saúde física, temos que cuidar, para que esse instrumento dê condições ao Espírito de se desenvolver. Mas isso é passageiro. Tudo que nós aqui estamos utilizando, inclusive esse corpo, ele é daqui, é da matéria. Isso não é nosso. Isso está sendo emprestado com um grande objetivo. É que nem as coisas materiais que nós temos aqui. Nós não fazemos apologia à pobreza, claro que não. Nós sabemos que a lei do trabalho, ela é importante, ela está conjugada com a lei do progresso, mas tudo o que a gente vai adquirir com o suor do nosso trabalho, é importante para desenvolver a nossa inteligência, para desenvolver a nossa moral, mas tudo fica aqui. Os valores da alma, isso sim, esses são importantes, esses são fundamentais, porque não são destruídos. Então nós vamos, sim, observar essa lei, praticar, e a gente tem que exercer essa lei de amor e caridade, que é olhar para o próximo com indulgência, e estando nas nossas mãos a possibilidade de auxiliar, porque muitas vezes, na terça-feira, eu falava isso aqui com o pessoal do estudo. A gente, diante disso tudo que a gente está vendo, a gente se angustia, nos causa uma ansiedade. E aquela vontade, aquele questionamento, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu não posso ir lá, e materialmente estar ali naquele momento, agir, ajudar, na resolução desse problema, eu não estou lá na ONU, eu não tenho poder para isso. e aí a gente fica se questionando, o que é que a gente pode fazer, né, num momento desse, que a gente se sente limitado, e realmente, a gente não tem como agir muito diretamente, a gente pode orar, fazer uma prece por aqueles irmãos, pedir para aquelas pessoas que estão lá reunidas, né, na ONU, estão reunidos lá, que tem algum poder, que podem fazer alguma coisa, para que eles sejam inspirados, para que eles, que a espiritualidade possa auxiliá-los, porque aparentemente a gente olha e acha tudo um caos, acha tudo sem propósito, e tudo tem um propósito, né, a gente sabe que tudo está dentro de um contexto muito maior do que a gente pode compreender, mas se a gente acredita, confia em Deus, nessa justiça, a gente sabe, que todos nós estamos sendo auxiliados, então fazendo uma prece, na nossa pequena, no nosso pequeno convívio, no nosso pequeno mundo, a gente pode fazer uma grande diferença, fazer uma diferença dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, aonde a gente mora, a gente pode fazer, e cada um de nós tem, né, essas missões, porque às vezes a gente queria poder fazer mais por alguém, mas a gente não pode, então que a gente saiba fazer no nosso território, no nosso meio ali onde nós estamos inseridos, e trabalhar aqui, a gente é leve, mas tem essa condição, é um dever a gente exercitar esse amor ao próximo, e a gente sabe o valor da prece, a gente sabe o valor de um pensamento positivo, e isso não é pouco, porque diante de tudo que a gente vê, diante das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, é muito difícil ter esperança, se manter otimista, é um desafio isso diário, a gente precisa, né, se desafiar, precisa estar aí empenhado em querer ter pensamentos melhores, em querer que as coisas aconteçam de uma forma melhor, nós precisamos ser leves, né, nós precisamos aprender a trabalhar essa leveza, porque toda caminhada, ela fica melhor quando a gente vai mais leve, né, a gente carrega muito excesso, a gente carrega muita dificuldade em compreender o outro, a gente tem muita dificuldade de perdoar, a gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, e isso vai nos pesando, e tem momentos na nossa vida que a gente está tão pesado, que a gente está tão angustiado, tão cheio de coisas, que fica difícil, a gente não consegue mais caminhar, parece que a gente está se arrastando, né, Então é importante essa proposta que vem nos dar o espiritismo, não, vocês têm que compreender isso, passem a olhar os sofrimentos de uma outra maneira, mudem o seu ponto de vista, na hora, eu sei que a gente está passando pelas coisas, a gente não consegue ter essa visão, a gente fica com a visão meio turva, meio sem saber o que fazer, mas depois que o tempo vai passando, que as coisas vão se ajeitando, a gente vai compreendendo, e entende que o que a gente achava que foi uma coisa muito ruim na nossa vida, uma perda, foi um grande aprendizado, né, mas isso, isso a gente precisa ter essa leveza, porque senão as coisas chegam, a gente sempre reclama, a gente não trabalha a resignação, e se sente pesado, então a gente tem que ir ao longo da nossa existência, trabalhando isso, se desfazendo desses excessos, né, porque a caminhada vai ficando mais leve. E aí, como a gente viu aqui, né, que tem como o dever, e aí a gente vem numa das passagens, que até a Sueli comentou na semana passada, que é uma passagem linda, lindíssima, que é a instrução dos espíritos, que fala sobre o dever, né, o que é o dever, que a gente escuta tanto, e que é a condição, para a gente entender o julgo, né, ser mais leve, a gente se sentir mais leve. Então vamos lá, o dever, o dever, é a obrigação moral da criatura, para consigo mesma primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever, é a lei da vida. Com ele, deparamos, nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui, falar apenas, do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se acharem antagonismo, com as atrações do interesse, e do coração. E a gente sabe, porque muitas vezes, nós temos que agir, nós temos que atuar, dessa forma, nós temos, é o nosso dever, naquela situação, agir de uma maneira. Mas muitas vezes, isso vai contrariar, os nossos desejos. Vai contrariar, aquela situação, que a gente quer sempre controlar, que as coisas, tem sempre que sair do nosso jeitinho, a gente quer sempre barganhar. Mas muitas vezes, para a gente fazer o que é certo, o que é moral, a gente tem que contrariar, as nossas vontades. Isso não é bom, porque aí a gente fica, contrariado, a gente fica estressado, a gente fica irritado, mas é necessário, agir assim. Não tem testemunhas, as suas vitórias, e não estão sujeitas, a repressão, suas derrotas. O dever íntimo do homem, fica entregue, ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes, mostra-se impotente, diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração, eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E aí a gente fica se perguntando, como é que a gente pode ameaçar a felicidade do próximo? Como a gente faz isso? E a gente faz isso, que é faltar com a caridade? Através de pensamentos, de atos, de palavras, de julgamentos. Nós fazemos isso, com uma facilidade, que é terrível, mas nós fazemos. A gente ameaça o tempo todo. Quando a gente está julgando o outro, a gente não sabe o que o outro está passando. Mas a gente sabe o que é melhor para ele, o que ele devia ou não devia fazer, mas ninguém está vivenciando o que ele está vivenciando. Só ele que sabe. Só ele sabe o contexto que ele está ali inserido. Por atos, por palavras, por pensamentos. Como é difícil a gente administrar e a gente gerir os nossos pensamentos? Porque não tem, ninguém está vendo. Quer dizer, ninguém encarnado, os desencarnados estão ali vendo tudo, escaneando. Se a gente pode usar uma linguagem moderna, escaneando. Sabe direitinho. O que a gente está pensando, quais são as nossas intenções. E estão sempre lá, nos observando. Eles nos conhecem. Muito bem. Então a gente pode o tempo todo estar aí, atingindo o outro, causando a infelicidade por várias maneiras. Quando a gente é desrespeitoso, quando a gente transgride as regras, porque às vezes a gente fala, eu acho que foi o Robson que mandou para o grupo do WhatsApp, agora eu não vou lembrar o nome do palestrante, que ele fala muito sobre isso, e que ele fala que a gente no Brasil fala muito sobre a corrupção do governo, que se não fosse o governo que está lá atualmente, a coisa não ia estar assim, a corrupção não ia acontecer. E aí ele começa a dar algumas coisinhas e aí a gente vê quanta gente é corrupto. Nós, na nossa área de atuação, nós somos às vezes muito corruptos. Passa pelo acostamento de carro, atravessa fora da faixa, a gente acha que a corrupção é só para quem está lá desviando milhões, mas a gente faz as nossas pequenas corrupções no dia a dia. Às vezes com um filho, que não quer muito obedecer, ah, você tem que fazer isso, porque senão eu não vou te dar aquilo. Se você, eu então na minha área, ah, se você não deixar de te tratar do dente, eu não vou te levar não sei aonde. Ou também, ah, se você não deixar, eu vou te levar na tia para você tomar a injeção. A criança às vezes já chega lá no consultório achando que está indo para um lugar horroroso, porque é um lugar de suplício, de sofrimento. Essas pequenas corrupções, às vezes o pai, que às vezes na correria não consegue ajudar o filho fazendo dever de casa, aí faz uma, transgride alguma coisa, assina alguma coisa pela criança. Vários exemplos que ele vai dando a respeito disso, desses pequenos atos de corrupção que a gente vai cometendo, mas a gente, ah, não é nada demais, fazer retorno aonde é proibido, ah, ninguém está vendo. mas aquilo ali você pode causar um acidente, você pode ser um instrumento, você pode ser o motivo do escândalo. Várias coisas que a gente vai começando a enumerar, ali as pessoas que acham certo quando vai fazer alguma monografia, chegar na internet, copiar as coisas da internet que já estão prontas, esse tipo de coisa que a gente vai achando que, ah, isso não tem nada demais, isso não vai prejudicar, mas uma corrupção daqui com uma corrupção de lá vai se somando e aí a gente vai ver no governo só o reflexo do que nós somos ainda individualmente. O coletivo vai representar e mostrar o que nós somos individualmente. Então, por que às vezes reclamar de um mundo assim, você está fazendo a sua parte para o mundo ser melhor? Você está deixando de ser menos egoísta, menos orgulhoso? Está deixando de pensar menos em você e olhando mais para o outro? Essas coisas que a gente tem que se perguntar. Então, é aí que a gente ameaça a felicidade das pessoas e às vezes nem percebe, acho que não está fazendo nada demais. Acaba, né, o dever no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. com relação ao bem, infinitamente vale nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos. E olha que coisa interessante, todos nós somos iguais para a dor. Todos nós. A dor que vai dentro de cada um é a dor do outro também. Dores físicas, dores morais, essas dificuldades. Nós somos individualidades, mas nas nossas provas nós temos muitas coisas em comuns. E a dor também é. É importante. Por quê? Porque quando a gente sofre é porque nós estamos transgredindo uma lei. Estamos transgredindo a lei de Deus. Estamos nos afastando dessa lei. Então o mal é uma consequência dessa ignorância, desse desconhecimento. E todos vão sofrer igual. E é interessante porque muitas vezes quando a gente na nossa vida conhece alguém, escuta falar de alguém que está sofrendo, de alguém que está doente, de alguém que tem uma pessoa idosa dentro de casa, a gente até se comove, a gente até procura ajudar, a gente faz uma prece para auxiliar, mas quando as coisas vêm acontecer debaixo do nosso teto, as coisas vêm próximas, aí a gente compreende melhor o que o outro estava sentindo. Porque enquanto está acontecendo no vizinho, a gente auxilia, mas é na casa do vizinho. a partir do momento que é na nossa casa, é com a gente, é com o nosso familiar, aí sim a gente compreende, é realmente, eu posso imaginar, eu agora estou sentindo o que aquela pessoa estava passando naquele momento com aquele ente querido, com aquela pessoa que está doente, aí a gente começa a compreender. Por quê? Porque todos nós vamos sofrer porque nós estamos infringindo em algum momento a lei de Deus, ou em vidas anteriores, ou na vida atual mesmo, na situação presente que nós estamos vivendo. Então nós vamos sofrer e nesse sofrimento nós vamos aproveitar. É importantíssimo esses momentos, porque a dor, nós não precisamos aprender pela dor. Nós temos as duas opções, ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Mas nós ainda, na nossa ignorância, na nossa infância espiritual, aprendemos mais ainda com a dor. por isso, não é um castigo de Deus, não. Deus permite, permite, porque aí está um grande aprendizado. Nos momentos da nossa vida em que a gente está limitado, a gente dá valor, né, e é tão bom quando a gente, hoje de manhã eu fui caminhar com a mamãe e eu estava comentando isso com ela, eu falei, mãe, é tão bom, né, a gente poder levantar da cama, a gente poder respirar, né, um ar puro, a gente poder enxergar, a gente ter chegado aqui, com as próprias pernas, vamos valorizar isso enquanto a gente tem, mas muitas vezes a gente precisa perder essas coisas que são ordinárias, que são comuns, que são da ordem do dia, para a gente dar valor, né, e às vezes a gente está reclamando, né, que bom, estou com uma dor de cabeça, que bom, você tem cabeça, né, você está com uma dor, uma dificuldade, mas é bom, você está vivo, você tem ali a possibilidade de superar aquilo ali, né, e nós somos muito fortes, né, a gente se subestima muito, nós temos sim as nossas limitações, mas nós temos também um grande potencial, cada um de nós, né, e a gente começa a aprender isso quando a gente começa a cultivar pensamentos melhores, pensamentos otimistas, nós temos muito potencial, tudo o que está nos cerca, tudo que foi criado por Deus, inclusive nós, foi criado para o bem, foi criado para o amor, foi criado para dar certo, e nós temos que ter posse disso, nós temos que ter realmente um entendimento sobre isso e fazer a nossa parte, colocar realmente ali a leveza na nossa vida, aprender realmente a perdoar, a se desfazer, né, dessas amarras que a gente às vezes fica enrolado ali, e quando a gente vai ver, isso é amor próprio, isso é orgulho, isso vai nos levar aonde? Querer sempre ter razão, querer sempre estar com a palavra, aonde isso vai nos levar? Vai trazer muito mais desgaste do que leveza, e o que nós estamos escolhendo? O que nós vamos escolher? Vai depender da gente, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. é um tempo juiz e escravo em causa própria, o dever é o mais belo laurel da razão, laurel é prêmio, né? Então, o dever é o mais belo prêmio da razão, descende desta como de sua mãe o filho, o homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Não é que a gente tendo dever, exercitando para ter esse dever, para ter essa bravura, a gente vai ser poupado de problema, não vai. Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para aprender com as dores, com as limitações, isso é o que nós temos que fazer aqui. Essa é a nossa grande missão, aprender. Então, não adianta achar, né? Que vai vir, é, num centro, vai a outro lugar qualquer, a outra religião, e que isso vai resolver o nosso problema, não vai resolver. Não é conhecer só o espiritismo, não é vir tomar passe, não é tomar água fluidificada, isso tudo ajuda, são auxiliares. Mas o que nós vamos fazer com esse conhecimento, o quanto nós vamos transformar isso em sabedoria, é que vai fazer a diferença. E isso, independe de religião. Muitas pessoas que não, que dizem ser ateus, que não acreditam em Deus, mas que estão fazendo aí o bem, estão sendo caridosos, estão amando o seu próximo, que estão fora absolutamente de tempos religiosos, de filosofias, mas que estão fazendo o bem, que ótimo, já são espíritos que entenderam. E muitas vezes nós estamos ainda emperrados, com todo esse conhecimento maravilhoso nas nossas mãos, e ainda pensando de forma velha, de forma, ainda alimentando esse homem velho, esse espírito cheio de rancor, cheio de mágoa, ficando cada vez mais pesados. E a leveza que é necessária para entender isso, porque até para a gente entender, ressignificar a perda e a dor, a gente precisa ter essa leveza, essa bravura da alma, essa mudança que propõe o Espiritismo, da gente mudar absolutamente o nosso ponto de vista. Não achar que essa vida é a principal, só tem essa. Nós vamos ver aqui mais para frente sobre o ponto de vista, como esse entendimento de que a vida é uma continuidade constante, ora nós estamos aqui, ora nós estamos no plano espiritual, e lá também a gente continua a aprender, o aprendizado, o trabalho, o progresso, é constante, são leis divinas, que vão reger a vida do Espírito eternamente, infinitamente. Então não é só aqui, aqui é só um momento, e muito rápido, que nós estamos. O dever cresce e irradia, sobre mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Eu considero realmente um evangelho lindíssimo, mas essa leitura aqui, dessa página do dever, é importantíssima. E seria muito bom que a gente lesse essa passagem com mais constância, nas nossas vidas, porque em muitos momentos a gente, a gente fica assim, ai meu Deus, é tudo tão complicado, parece igual ontem que eu levantei para ir trabalhar, e aqui pelo menos no centro estava uma acerração absoluta, não se via nada, aquele nevoeiro absolutamente denso, mas a gente olhava, para aquele nevoeiro eu olhava para o céu e o sol estava lá, o sol estava encoberto, mas ele estava lá. O sol nasce todos os dias, tem dia que a gente não vê, tem dia que está nublado, tem dia que a gente não consegue ver, mas está sempre lá. Então esse amor, tudo isso, está sempre à nossa volta. Nós é que precisamos poder enxergar, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, isso é muito importante, observar a sabedoria de tudo que nos cerca, da natureza, que obedece as fases da natureza, as flores, os frutos, cada um obedece. Hoje, coitado da natureza, por conta dessa modificação toda que a gente anda fazendo aí, tem fruto que está dando em época diferente, mas mesmo assim a natureza vai se esforçando para suprir essa bagunça que muitas vezes a gente faz com a nossa forma equivocada de usar as coisas, mas está sempre aí nos mostrando. Então a gente sempre tem que ter essa certeza que embora pareça que isso aqui esteja um caos, não está. Está tudo regido por uma grande lei que é a lei do amor, a lei do progresso, está tudo progredindo. E às vezes a gente acha que não está, a gente às vezes se desanima muito. Não, não é, nem acho que seja assim, é porque realmente a pressão aqui é grande, a gente anda numa fase muito estressada, nós estamos muito irritados, muito estressados, com muita correria, e às vezes as pequenas coisas do dia a dia a gente deixa passar, que é aquela coisa boa às vezes de você sentar, bater um papo com um amigo, de você não estar ali naquela escravidão do tempo, do relógio, é tudo muito corrido, todo mundo tem prazo, é isso e aquilo. E às vezes a vida vai passando e a gente não vai tendo um momento de parar e observar essas coisas. Isso requer paciência, isso requer um pouco de calma. Se pergunta, né, tanta pressa, para quê? Onde nós vamos com tanta pressa? Para que tanto desespero de informação? Às vezes a gente vai ficando tão viciado nessa coisa de tecnologia, que às vezes a gente se desliga um pouquinho, desliga o WhatsApp, as coisas todas, e tem hora que a gente fica se sentindo estranho, falando, nossa, mas se alguém ligar para mim, eu vou estar com o negócio desligado. E se alguém precisar de mim, a gente começa a entrar numa roda viva e quando a gente vê, a gente está sem tempo para refletir, está sem tempo para meditar, para estudar, para ler, para fazer uma caminhada, coisas que vão nos trazer prazer, que vão nos auxiliar, a gente entra nesse movimento frenético do mundo e às vezes precisa de uma doença, ou precisa de um solavanco desse aí para a gente falar, opa, peraí, vamos refletir sobre tudo isso, né? Ou às vezes a gente precisa passar, Deus queira que não, mas passar um susto igual aí do Luciano Huck e da Angélica, com a família toda ali, vendo a morte quase certa ali, dá uma angústia a gente pensar isso, mas isso pode ser com a gente, em outras situações, a gente está ali com a família toda, todo mundo junto, de repente dá uma pane, numa situação daquela e você não sabe o que vai acontecer, você acha realmente, é a hora que nós vamos morrer, isso tudo vai acabar, é um horror, a gente começa a parar para pensar, e se a gente começar a parar para pensar muito, eu acho que o nosso estilo de conservação não permite que a gente entre muito nesses campos aí dos devaneiros ou pensar nos riscos que a gente corre, né? Não é bom pensar muito não, porque senão a gente enlouquece, né? Porque a gente corre o risco o tempo todo, qualquer coisa, um vírus, uma bactéria, um tombo, um acidente, tantas coisas podem acontecer, mas o nosso instinto de conservação não deixa a gente entrar muito nesse caminho não, porque senão a gente fica louco, a gente estresse, a depressão, é síndrome do pânico, porque aí a gente começa a se envolver nisso tudo, nesse medo, nesse pânico, nessa ansiedade, né? Que a gente vive, e quando vê, está apavorado com medo de tudo, se a pessoa dá um espirro perto, já toma um susto danado, né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção como que a gente está levando a nossa vida, né? E aí, outra passagem do Evangelho que fala sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, que é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por que sabe, por sabê-las de curta duração. devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, é isso que a gente tem que ter na hora da prova da expiação é paciência, trabalhar a resignação. E como é que a gente faz isso? Realmente, tem que ter muita paciência, tem que ter muito controle. Não é controle, tem que ter, né, uma administração das emoções e a prece. Nós temos aí, cada um de nós tem o seu espírito amigo, tem espíritos que estão ao nosso redor, que torcem por nós, que estão sempre a nos ajudar, né, a nos dar uma sugestão, a estar ali ao nosso lado. Olha, pensa bem, né, a gente viu aqui sobre o dever. Muitas vezes, a gente se encontra numa situação sem saber o que fazer. O que eu vou fazer nessa situação? E aí, a gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar o que eu gostaria, se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria que alguém agisse comigo? Como eu gostaria de ser tratada? Como eu gostaria de ser, que tratassem de mim numa situação dessa? E aí sim, você vai ter a medida certa para fazer ao próximo. Porque você, a gente quer o melhor para a gente, a gente quer o amor, a gente quer, na hora da dificuldade, ter um amigo para dar um abraço, né, ter um ombro para a gente chorar, a gente precisa disso, a gente quer isso. Mas a gente tem que se perguntar, eu estou sendo isso também? Eu estou sendo, eu estou deixando a vida me levar nessa correria ou eu estou parando um pouquinho para prestar atenção na dor do próximo? O que é que eu posso fazer? Né, é um ato de gentileza, um bom dia, você está precisando de alguma coisa? São coisas tão simples, tão simples, mas às vezes a gente deixa passar e nem presta atenção em algumas coisas que a gente acha, né, que a gente tem uma grande missão, a gente vê o mundo passando por tudo isso e queria às vezes estar lá, ser um voluntário. Mas o que é que eu posso fazer? qual é a minha missão ali, né, no meu quadrado, no meu local de atuação? O que é que eu posso fazer? Qual é o meu papel? Qual é o meu dever? Né, então a gente vai tendo esses nortes aí e entender, né, que é muito rapidinho a nossa passagem por aqui, e também, acho que foi Sueli que mandou, somos breves, sejamos leves, né, nós somos breves, a nossa passagem por aqui, ó, é muito rápida, então vamos trabalhar essa leveza e isso aqui ajuda muito, porque a gente entende, através da prece, a gente se conecta com esse plano espiritual, com esses amigos que vão nos auxiliar e vão auxiliar também os que convivem conosco, os desencarnados, que também aí fazem parte, né, da nossa convivência, vamos poder auxiliar, mudar, né, a nossa forma de pensar, de ver as coisas, também ajuda a esses irmãos que estão desencarnados e que muitas vezes estão convivendo conosco, podem estar nos influenciando, podem estar nos incomodando, mas é um incômodo que é necessário, porque o incômodo, né, o dedo na ferida, às vezes, de uma influência ou de um inimigo, é muito útil para nós, porque vai fazer com que a gente reflita, não por que que eu estou sofrendo isso, o que é que eu estou pensando e que está na mesma faixa vibratória desses espíritos, que a gente acha assim, ah, o plano espiritual e fala do plano espiritual com uma certa distância, é lá no plano espiritual, não, o plano espiritual está aqui, nós estamos aqui no número de encarnados, nós temos muitos irmãos desencarnados também, em volta, né, do planeta aqui, ó, nós temos uma quantidade de encarnados e temos muito mais irmãos desencarnados que também estão convivendo aqui e que às vezes estão nas mesmas faixas vibratórias, quem determina isso? É o pensamento, então, através da prece, através do otimismo que a gente vai aprendendo a cultivar, nós vamos elevando também a nossa sintonia, e às vezes esses irmãos que estão convivendo conosco, que são atraídos pela nossa forma de pensar, se sentem aconchegados com a nossa maneira de ser, também vão ser esclarecidos, então, todos nós saímos ganhando, né, com esse conhecimento, com esse aperfeiçoamento moral, que é a nossa tarefa aqui, então, também a gente pode auxiliar a esses irmãos que não compreendem, então, uma obsessão, uma influenciação, pode ser muito útil para nós, para nós refletirmos como nós estamos conduzindo, levando a nossa vida, que lugar nós estamos aí com os nossos pensamentos, né, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao por vir, dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais, a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, o engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja a vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos, que transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, e nós agimos, como eu disse, nós somos crianças espirituais, criança faz pirraça, nós somos pirracentos, somos, que nem criança quando em birra, se a gente não consegue uma coisa que a gente quer, e às vezes a gente foca naquilo, e acha que aquilo realmente é a única coisa que vai nos fazer felizes, pede através da prece para que aquilo se concretize, e quanto mais a gente reza, parece que menos as coisas acontecem da maneira como a gente pede, ou como a gente deseja, e aí a gente se sente muito injustiçado, a gente se sente contrariado, tudo que eu quero não acontece na minha vida, por que isso? porque muitas vezes, e quando nós somos espíritos, e quando nós viemos para cá, quando nós tomamos pé, matéria, nós estamos aqui, nós nascemos, nós estamos na matéria, essa matéria exerce uma influência muito grande sobre nós, nós estamos num mundo, onde o ter é mais valorizado, onde o ter, status, ser bem sucedido, é o mais valorizado, mesmo que ser bem sucedido, seja ser desonesto, seja adquirir fortuna, poder, riqueza, da maneira errada, nós sofremos uma forte influência dessa matéria, então quando a gente vem para cá, a gente quer, às vezes, a gente se perde, nesse querer, nesse ter, nesse ter sem limite, com uma ambição desenfreada, e às vezes a gente se encontra perdido, quantas pessoas, conquistam tudo de material, de uma posição boa no seu trabalho, mas são pessoas infelizes, angustiadas, deprimidas, insatisfeitas, que nunca estão satisfeitas com aquilo, sempre querem mais, por quê? Porque a matéria está aqui, exercendo muita influência, e nós estamos aqui exatamente, no nosso desenvolvimento moral, intelectual, para vencer essa influência sobre a matéria, quando isso acontecer, e não se espantem, vai acontecer, porque tem hora que a gente olha, meu Deus, mas é muito tempo, e nós estamos preocupados com o tempo, nós somos infinitos, nós somos eternos, aí que dá um nó na cabeça da gente, porque a gente fica assim, eternidade, infinito, a gente não consegue captar, trabalhar muito isso, porque nós somos aqui, muito determinados, pelo tempo, pelo espaço, que nós estamos aqui, mas não há tempo, não há esse tempo na espiritualidade, anos na espiritualidade, são uma passagem por aqui, nós somos eternos, então nós temos essa dificuldade, e à medida que nós vamos encarnando, vamos vencendo essas dificuldades, vai chegar uma hora em que não é mais necessária a encarnação, nós vamos continuar existindo como espíritos, espíritos, mas não precisamos mais encarnar, não precisamos mais estar em contato com essa matéria, por quê? Porque nós já superamos essa fase, nós já vencemos essa influência que a matéria tem sobre o espírito, então como a gente viu aqui, quando a gente às vezes quer muito uma coisa, aquilo não acontece na nossa vida, nós temos que parar para pensar, ah meu Deus, na minha visão, isso é o melhor para mim, mas eu sei que vocês enxergam muito mais do que eu, e isso não é o melhor para mim, isso vai ser o meu motivo de queda, a minha pedra de tropeço, o meu escândalo vai ser isso que eu vou conseguir, então a gente tem que aprender, não é ser acomodado, ser, não trabalhar, não, é entender que nós estamos no lugar certo, nós estamos na família certa, estamos com as pessoas certas, estamos com o trabalho certo, tudo está dentro de um contexto, porque a nossa visão aqui se limita, mas no plano espiritual, nós enxergamos muito mais, nós temos acessos a outras vidas, nós sabemos realmente o que é importante, o que é necessário para o nosso desenvolvimento, então muitas vezes a gente precisa fazer o que é, meu Deus? Eu muitas vezes queria uma outra vida, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar fazendo uma outra coisa, quantas vezes a gente não se questiona, não é possível, eu estou no lugar errado, eu não escolhi certo, eu não tenho que passar por isso, quantas vezes? Isso é quase diário, muitas vezes a gente entra nesses questionamentos, mas é entender assim, não, se eu estou aqui porque eu já tive a capacidade de escolher, então eu tenho que florescer onde eu sou plantado, o que é que eu preciso exercitar? É isso que eu tenho que fazer? Então vamos fazer bem feito, quem tem as missões da maternidade, da paternidade, na sua profissão, de acolher, de orientar, então realmente se aproprie disso porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, nós temos que entender, claro, lutar pelos nossos sonhos, mas entender que há todo um contexto maior, que nós não estamos aqui para ficar vivendo, só para passear, só para fazer turismo, para viajar, quantas vezes a gente se angustia, Cris ainda falou que no Facebook é assim, a gente entra, é o mundo da felicidade, todo mundo é feliz, todo mundo só posta foto feliz, que viaja, que faz isso, que faz aquilo, mas pode estar lá, viajando e postando uma carinha feliz, mas está extremamente angustiado, deprimido, mas ninguém está sabendo, ninguém sabe ali, só você sabe o que você sente, só você com você, sabe o que vai no seu íntimo, as suas dores, as suas dificuldades, só a gente que sabe, só a gente que sabe, os outros não sabem, é porque a gente quer passar para os outros uma figura de felicidade, e as pessoas têm que saber mesmo, são momentos que a gente tem, que a gente chora, que a gente não quer mais estar naquilo ali, que a gente se acha fora de um contexto absolutamente, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas não está não, é o lugar certo, então é trabalhar essa resignação, se você acha que você pode estar em outro lugar, que você merece outro lugar, faça por onde, se esforce, estude, se aprimore, e vai viver, de repente é para você estar mesmo numa outra situação, mas é o contexto, nós estamos aqui para evoluir, e a gente vai evoluir ainda, tendo contato com todas essas dificuldades que a gente vê aqui nesse planeta, os flagelos destruidores, tráfico de pessoas, e a gente vê que a gente não evoluiu muito não, porque assim, essa coisa de tráfico de pessoas, isso sempre existiu, a gente olha esses navios aqui saindo desses países, chegando lá na Itália, e isso remete muito aos navios negreiros, é a mesma coisa, não mudou não, muito não, não mudou muito, então o contexto, nós não vamos, não vamos achar que nós temos a pretensão que nós vamos mudar o mundo, não, a gente primeiro tem que mudar o nosso mundo, mas o nosso mundo interior, a gente tem que se olhar, e é preciso ter coragem, ter humildade para ver realmente, eu preciso trabalhar, eu tenho muito egoísmo dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa pelo próximo, e comece, dê o primeiro passo, porque toda vez que a gente faz uma coisa para o bem, que a gente está bem intencionado, a gente nem sabe muito em que direção a gente ir, mas vá, coloque o pé, dê um passo naquela direção que o chão vai aparecer, Deus bota o chão lá direitinho para a gente pisar, então a gente precisa e conhecer a doutrina espírita é muito revolucionário, nós fazemos uma revolução, mas uma revolução interna, e depois na medida do que nós pudermos atuar, nós vamos revolucionar, nós vamos ajudar no lugar onde nós estamos ali plantados, com o nosso exemplo, porque a maior força, a maior contribuição que a gente pode dar, às vezes não é com a palavra, mas é com o exemplo, é com esse exercício de caridade, de amor ao próximo, é se realmente se colocar no lugar do outro, porque aí a gente vai ver, meu Deus, olha o que eu estou alimentando, às vezes uma mágoa, uma distância com um amigo, com um ente querido que a gente tanto ama, mas que ao longo da nossa convivência nós vamos alimentando mágoas e coisas que a gente não pensa antes de falar, e aquilo vai se transformando, vai num crescente, e quando a gente vê a gente está afastada da pessoa que a gente mais ama, e aí a gente tem uma oportunidade, estudar a doutrina espírita oferece isso, tipo, vai lá, muda, reconheça que está errado, peça desculpa, para que o orgulho? Aonde essa certeza absoluta que nós temos, essa verdade que nós achamos que é a nossa que tem que prevalecer, onde que nós vamos chegar com isso? Sinceramente, a gente não chega em lugar nenhum, e às vezes a gente vê que a gente perde um tempo precioso, da nossa vida, leva uma vida inteira às vezes pesado, angustiado, e para quê? Vamos perdoar, vamos nos colocar realmente no lugar do próximo, vamos fazer esse exercício, porque é a única coisa que nós temos que fazer aqui, nós não temos que pegar e ficar guardando nada, porque nada do que nós estamos aqui utilizando é um usufruto, vai ficar, vai ser transformado, outras pessoas vão se utilizar, é só um instrumento, a matéria é um instrumento para o espírito, para o espírito evoluir, para o espírito exercitar, é um desafio, que a doutrina espírita nos propõe, mas que nós tenhamos essa certeza de que é para chegar num lugar melhor do que nós, nós estamos de passagem por aqui, e a nossa condição no plano espiritual, a condição dos nossos queridos que estão aí desencarnando, vai ser essa, o que nós estamos fazendo com tudo isso que a gente está aprendendo? então a nossa situação futura, ela vai ser determinada no agora, no presente, em como nós estamos atuando, de que maneira nós estamos olhando o mundo à nossa volta, né, então que a gente possa, encerrando a nossa, nossa conversa aqui essa noite, ter uma boa noite, refletir, aproveitar essa semana toda aí, que está amanhã começando, com os nossos, com as nossas atribulações, com as nossas convivências, com o nosso trabalho, né, com mais leveza, deixando certas coisas para trás, é difícil começar, mas vamos, é de pouco em pouco, né, nas pequenas coisas, no dia a dia, naquela convivência, prestando atenção, né, se nós estamos contribuindo com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente convive, vê, assiste, lê, se isso tudo está servindo para nos tornar mais leves, mais tranquilos, mais harmonizados, ou se nós estamos contribuindo demais, né, para viver pesados, ou para viver, é, no que a gente chama de inferno, né, no inferno astral, então como nós estamos conduzindo a nossa maneira de ver, e qual o ponto de vista, né, com que óculos nós estamos levantando no nosso dia para começar, com otimismo ou com pessimismo, e que a gente saiba aproveitar todas as oportunidades que a vida que Deus vai nos oferecer para nós sermos leves, vai depender sempre da nossa escolha, né, boa noite a todos, muito obrigada, e até a próxima.